Vai aí eles. Vem pra Bahia. Ah, você vai, filho. Mas eu lá sei imitar o Silvio Santos. Ah, mas vem pra cá, vem pra cá. Aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Olha aí, temos um bom. Pô, eu sempre... Imaginou o melhor de Silvio Santos. Eu não sei, né? Mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Mas esses são os melhores. Mas oi. A porra aí, meu irmão 6 Ah, perto do senhor que tô bugando, sério Marginal, parece invejoso, velho O Marginal tem coroinha, velho É carequinha, aí fica com inveja no meu cabelo Não é nada, eu sou cabeluda Tenho afro, mano Sério, é o Marginal? Sério, meu? Não O Marginal é um maluco de 240kg com Black Power Mas eu queria ter, mas eu queria ter, mano Pô, deixa crescer, Marginal Eu apoio Não, não, mas não fica, velho Meu cabelo é tudo zoado O seu drone achou uma bomba Ele não é nem pichainho, nem liso, nem rafo Ele não é nada Ele não é nada, ele é invisível Mas não careca Oh, cozinha gostosa, hein Vamos jogar pra ganhar essa aqui, queridos Ué, bombinha dava pra pegar aqui no martelão, hein Então, vamos jogar pra ganhar essa aqui Mas ganhar mesmo, se apelar Opa, tem cara barotado, tem cara barotado ali Tem cara barotado, mas não Boa, Marginal Boa, Marginal Boa, Marginal Mais um, Marginal Vai, 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 deixa só Marginal matar agora Ninguém mais mata Vai lá, Marginal Vai, 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 vai Vai, Marginal, aí, não tô direita, não tô direita Aí, Marginal Boa, Marginal Vai, ninguém, ninguém, deixa Marginal Marginal, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Marginal Vem cá, Marginal, volta, volta, volta Volta aqui, Marginal Volta, 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 vem aqui pra fora Tem que matar o JPW, tem que matar o JPW JPW, não mata, não mata, JPW Não mata, velho, não mata, não mata Vem cá, vem cá, Duda, fica olhando Duda, fica olhando O Marginal vai pegar aqui o do martelão, querido Marginal, fica segurando o martelo aqui Vem aqui nesse cantinho, fica segurando o martelo já Fica segurando Fica segurando Isso, a hora o cara for defusar, você vai dar uma martelada nele Vai, vai Tá bom, pode ser Não mata, Duda Não, vou botar, vou botar Patife, mata, mata o Fontoura Não, eu já falei, já falei, já falei Ele vai matar o cara, eu tenho certeza, mano É só soltar o martelo na cabeça dele? No peito, tem que ser no peito, mira no peito Não, tem que ser nas costas pra matar de primeira vez Cadê o cara? Nem vai vir, mano Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ah, não deu tempo Acabou Nossa, Marginal Caralho, Marginal Brilhou, velho Que lindo Caralho, Marginal Brilhou, velho Caralho, mas cinco, cinco Vou pegar o moleque É, ele tava indo Ele tava abrindo o corredor Foi bonito, foi bonito Tô alegre com esse time aqui, entendeu? Ah, Dudinha Minha frosta, Dudinha Sério, Dudinha Ah, Dudinha Isso é uma caso de amor O que a gente faz pedindo com carinho, né, mano? Pô, falei com o cara no áudio, maluco Isso não é o Patife mesmo, né? Porra Porra Essa voz bonita aqui Pô Patife Oi, querido Eu? Com a pessoa Olha aí o carrinho pra caralho aí, já Já bati a foto com a outra De toalha Cabelinho molhado Mas secando o cabelo da outra O que que você entende? Caralho de boa, vindo é pronto Molhado, mas secando o cabelo da outra? Não, cabelo Os dois com o cabelo molhado Treparam, tomaram banho juntos e tão se secando Ué, treparam Tomaram banho Não é isso que não é assim que funciona? Aí, aí viu Não é assim que brinca? É, o que que eu sabe é assim que funciona, gente Não Ô, caralho Caralho Caralho, Duda Não tinha ninguém perto da parede Eu apertei e apareceu cinco caras Descontar, né? Opa, dedinho Pô, tô queria só ver... Vai faltar um reinforce aqui, querido Eu tô com dois reinforce parados aqui Eu acho que eu tenho um, querido Descontar, ó Reforçando a parede Ó, tão na porta grande da... Da cozinha, mano É, quando é a bomba aquele, sempre vai ganhar, mano Ah, porra, bugou na hora de pular Vacilei Maluc, me envio Maluc, me envio Cuidado, 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 Triss Cuidado Chegou? Boa, Triss Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Ninho de belezinhas a postos Ah, sério, velho? O que o cara tava fazendo ali, tio? Que isso? O que o cara tava fazendo ali? Mano, o cara tava no meio do mapa, parado, agachado num canto What the fuck? Tá onde? Tá onde? Da porta que tudo explodiu ali, creio eu Na porta, na porta, Triss Aquela porta que tu matou o cara antes Tô marcando ali a porta dele, de lá pra cá Oh, mas não, olha lá, mano Olha esse buraco da parede da área Porra, velho Que fita No alto da escada aí, no alto da escada Não, 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 tira a cara, mas não, é glass Não é a cara aí não, mano, que é glass Caralho, mano Cuidado que na tua direita ali tem uma porta e tem um maluco ali fora também O que? O cara explodiu todas as câmeras, velho Caralho Eu nem vivi, nossa Chegou a bugar aqui no jogo Eu acho que é daí mesmo, Duda Recarregando Que merda, gente, chato Todo escroto Vou mirar a entrada aqui de B, hein Se eu morrer Boa, Triss Aí não dá pra atirar, mano Não dá pra atirar, não, velho Tiro antes, o cara vira Vai tomar Ah, acabou a munição Puta Porra, velho É, eu atirei antes no maluco, velho Atiro antes no maluco A bala parece que o cara vira me mata, mano A bala tá no ar ainda Tipo Matrix Tá ligado, mano pra atirar Sem munição Sem munição Acabou a bala Não, não jogou bem, mano Quase carregou Marutei mal pra caralho, né Não, os cara tava deitado do meu lado Será que a gente já viu isso, não Os cara armaram essa bomba num lugar mó estranho também, mano Puta que pariu Esse mapa gostoso pra jogar de Buck Calma, Duda Calma, Duda Não, velho, é que dá ódio É que dá vontade de meter o dedo no... 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 Opa Ai, carai O cara fica bravo e enfia o dedo no rabo Morri Pá Nossa, caralho Tira Ai 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 Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas É que ali o cara não ia entrar, mano Tá vendo Não ia deixar o cara entrar ali Só que porra Atirei a bala parece que parou no ar, mano O cara virou e me matou Malandro, mas caiu um raio aqui Agora que... Socorro Ah, não é trovão Choque do trovão Tem não tá Puta, tá lá em cima? Sério? Só porque eu fui de Buck Tomar no meu cu, viu Ué Ué, não tá aqui não Tá lá na... Deve tá na cozinha, gente É, cozinha mesmo, querido Porra Porra Vai voltar pro negocinho aqui Apesar que não precisa... Apesar que não precisa não, foda-se É cozinha Eu vou marcar aqui Tô aqui do lado Precisa não O desativador não está mais sob sua guarda A bomba foi localizada Prosseguindo com a ativação O desativador está seguro Você deve recuperar o desativador É só ir na A, mano Parada aqui Não vai não Não vai por dentro pra ir pra B não Que é suicídio Vai na A lá Mata já o por fora Mas essa boca me alucina Tá marcando o corredor lá em B, tá, gente Tem um... Tá deitado Marcando o corredor Peraí pra Divina, só não Deixa eu ver se tem algum pezinho aí Tá Opa, tô tomando tirão Tô tomando tirão Peguei ali a câmera É o marginal Deixa eu abrir ele Eles estouraram com o C4 Tá transmitindo as bombas Opa, também tiro Para o outro, para... Ah, caralho, sério? Tá dash Ninguém tá dash Não Você me roubou o desativador Corri? Caralho, cuidado ali, cuidado ali Que o cara deve estar Onde ele maratou, onde ele maratou? Ele deve estar Na minha direita ali Na janela do redor do lado Nossa, me assistiu Tem um cara aí, tem um... O desativador foi recuperado Batir, batir Opa O cara tá na... Na onde tá o C4 Opa Cuidado aí, Driss, que eu fiz um buraco aí na parede Eu tô esperando o time Eles estão esperando a hora para avançar na gente Tem um cara atrás ali dos docinhos, mano É, eu vi Ele apareceu para mim também Se eu tivesse granada eu matava Será que dá para passar correndo? Eu vou passar correndo para o cantinho aqui, mano Tô no cantinho, tô no cantinho Matei o Hulk lá no fundo Opa, o outro tá lá no doce ainda, velho Tô plantando aqui, Patir Eu vou ficar aqui trocando tiro com ele Tô plantando, olha, dá o cover Tem cara vir no fundo da minha direita Pronto Só proteger, só proteger agora Ó, saiu dos dois, saiu dos dois, tá na porta Matei um Boa, boa, boa Boa, boa Ô caralho, tá indo atrás de mim, galera Tô levando aí, tô levando ele aí, tô levando ele aí, ó Vem que vem, vem que vem Eu recruti, tá lá na cozinha Atrás daquele fogão lá que eu fiz aqui na última Ai caralho, pisei na... Nossa, mano, eu olhei para a trap e eu pisei Esqueci que eu sou do outro time, tá ligado? Eu não tô olhando a bomba não, hein Tá aí, tá aí, tá aí A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Foda-se Boa, time! Que coisa bonita que foi essa? Caralho Ó, o cara não ia desplantar... desplantar pra... desarmar Ó, o Duda... Duda matou, jogou a arma e deitou Com a barriga pra cima Não, eu matei fiquei de ladinho assim É que nem um coelho, tá ligado? Depois que trepa aí Você jogou a arma e colocou a barriga pra cima Foda-se Caralho, mano, faz muito tempo que eu não jogo uma partida boa defensiva Tu tá chateado Meu desempenho Caralho, mano, aquela cozinha ali é muito fácil, né, velho, de atacar Vai tomar no cu É muito desequilibrado, mano É muito desequilibrado, mano, é muito desequilibrado, tipo Boa, bati Boca do caralho É, a parada é que não fica dentro da A, hein Só pra não ficar em canapra Pra ficar dentro das janelas das portas ali Ai, peraí, peraí Ai, peraí, peraí, não spawn, não spawn Não spawn, não spawn Que eu jogo meus sagos também Peraí Alguém tem um reforço pra botar no meu lado, mano Odris, cuidado, Odris Eu posso botar aqui por favor Odris, não fecha aí não, tá? Que eu vou acabar quebrando aqui também Traz um reforço aqui de alguém, mano Aonde, aonde, aonde? Aqui em B, mano Eu levo, eu levo Só pra eu poder cumprir a... Ficar tranquila aqui atrás Localizar uma bomba Planejar defesa de acordo Não abordar uma admissão Tô indo aí, tô indo aí, Duda, tô indo aí, Duda, fica lá, fica lá Tu nem ia marotar naquela porra, Pati? Eu vou, caralho Mas já começou a partida, querida Eu sei, mano, vem amar essa porra aqui Lá, se eu chegar depois, eu pego o cara aí Porra, recarrega, filha da punta Tô cobrindo essa porta aqui de B, tá, galera Entraram pela sala principal ali, não sei porquê É o martelão Eu tô nessa porta aqui com o marginal Tem alguém nas câmeras aí? Ó, tá instruindo naquela porta lá, Pati Que você pediu pra não fechar Tá Oh, moleque Quem me deixa na ponta do cara Ah, tô mal Ela suga a cabeça do pau Ai, caralho Ejaculei Ah, fuck Tô indo pela, ó, tô indo pela janela Nossa, tive que correr Que nem um filho da punta pro carrinho, me viu Ó, cara Tem um atrás do frigorífico Merda Tô aqui do seu lado Tem um, tem um, acho que tá vindo por aí pra esse corredor aí, mano Ele ameaçou ir pra fora lá, da volta ali Pela janelinha que vai dar na cozinha Mano, tá vindo todo mundo por dentro Câmera lá de fora da, da, tá, tá É, aquela portinha que eu tô, ó, acabou de entrar a carrinha aqui É, tô indo por dentro Tá vindo por lá Lá onde eu, eu não matei o Glass lá Lá onde o Glass tava Tô seguindo o V4 aí E aí, Driss, eles tão vindo por aí, Driss Na escada, na escada Na escada eu sei que tem um e no corredor eu sei que tem outro Ah, na escada me matou Tá na escada, o Glass tá na escada Ah Tem dois na escada O Glass tá na escada e tem um Um, acho que é um Twitch, sei lá Um Thatcher Toma no cu, velho Puta que pariu JP, escada, JP Tinha dois na escada, viu, Driss O Thatcher, o Thatcher tá na escada Ah, deu Tá caindo na escada, tá caindo na escada Caiu na escada, caiu na escada Caiu, JP, caiu na escada, JP Finaliza lá, JP Ele subiu, ele vai mirando na escada Vai finalizar aí, JP Vai mirando no marginal, vai mirando no marginal Ele tá aí no chão, ó Mata o cara no chão, gente Eles passaram por cima dele Meu Deus, olha o JP Meu Deus Socorro Meu Deus Volta lá, o marginal Volta lá, o cara tava aí, ó Marginal, ele pode dar a volta pra esquerda, marginal Olha pra esquerda Ele pode dar a volta aí, ó Não, um tá caído, um tá caído Marginal, volta lá, volta lá, marginal Saiu aí, saiu aí Vai de onde você veio lá e finaliza o cara O cara tá na escada Não, 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 não No caminho, no caminho Desce, volta, volta Ele morreu, 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 morreu Aí, boa, era esse aí, ó Vocês chutaram ele, velho Pisaram na... Ai, caralho, velho Aí, cara, 15 segundos Só fica aí Ô, marginal, ele vai vir pra aquela escada que você desceu Provavelmente Só se esconde, mano Dá tempo dele matar os dois Dá tempo dele plantar Não, a bomba tava na escada lá Plantou, tá plantando Plantou na sua direita, marginal Na sua direita, marginal Vai por aí, Duda Vai por aí, Duda Não, Duda, não, não, não Ele tá aí, marginal Vai pela porta que você tava olhando Vai pela porta que você tava olhando Isso aí Vai mirando, vai mirando Ele tá lá fora da janela Ele tá fora da janela Na sua direita, Duda Aí Boa, boa, boa Fica trocando tiro aí Vai, vai, vai Boa, time Acabou, acabou Vai, vai, marginal Mata o marginal Mata o marginal E defusa Boa Boa, time Caralho, tio Que alívio Porra, time Sim, velho Caralho Caralho Será que pareceu ser fácil no começo Ô, louco, tio Tá me tirando Que sofre... Sofremento Tchau